Eu posso contribuir com um, ou se, nessa thread. Espero que não seja muito ruim. Fazendo trilha em Mogolo. É verão, então a área inteira está meio seca e com pouca vegetação. Ainda assim, é muito melhor que o vale, mas não é exatamente agradável. Eu acabo esbarrando em uma pequena e linda pastagem verde. É a grama mais verde que eu já vi crescendo naturalmente no Arizona. Tem um monte de flores crescendo. Não sou botânico, mas eram azuis e vermelhas. Diferentes das amarelas normais do deserto. Eu estou completamente fascinado. Os verdes, a brisa fresca, o cheiro agradável. Eu não consigo resistir à ideia de dar uma pausa para descansar um pouco. Eu deito embaixo de uma árvore, e, para minha surpresa, começo a pegar no sono. É bem difícil para mim dormir, eu tive problemas com isso a minha vida toda. E também estive tendo problemas para dormir nessa viagem inteira, então isso é uma bênção. Decido dormir mesmo. Acordo algumas horas depois, e volto para o acampamento. O tempo continua linda naquela noite, e, apesar de eu ter tirado aquela soneca, eu durmo que nem um bebê. Acordo no dia seguinte, e começo a arrumar as coisas. E começo a dirigir para casa. A viagem é tranquila, mas é longa. E fico só escutando o rádio. E o tempo, não parece real. O rádio começa a tocar músicas que eu adorava quando era adolescente, mas que nunca ficaram muito populares. A maioria era a música do Oingo Buingo. Eu sinto como se eu tivesse que parar, mas não consigo entender o porquê. O tanque tá cheio, o rádio tá tocando música boa, eu não sinto fome, sede, nem sono. De repente, o rádio começa a pegar estática. Consigo ouvir uma voz no fundo, mas não consigo entender o que ela tá dizendo. Por isso que eu percebo como que tudo isso parece estranho. O medidor da gasolina não desceu nem um tiquinho. Não tocou nenhum anúncio no rádio até agora, e eu estive dirigindo por horas. A estática desaparece, então eu fico mexendo no rádio pra ver se consigo sintonizar nela. Todas as estações eram a mesma. Mesma música, e o botão de mudar não faz nada. Perturbado o bastante, eu aperto o botão de desligar, mas o rádio não para. A estática volta, e eu consigo escutar uma voz falando. Ah não, você não está acordado. De repente eu percebo que eu nunca tinha acordado mais cedo. Tudo isso foi um sonho. Eu acordo naquele campo de antes, morrendo de fome e com a boca seca. Minha pele dói, o sol ficou em cima de mim por horas, e tem bolhas no meu nariz. Aquela pastagem está lá ainda, mas eu percebo que as flores estão todas crescendo em cima de coisas mortas. Alces, cervos, e ursos, todos cobertos por flores, apodrecendo no sol. O cheiro é tão ruim que meu corpo tenta vomitar, mas eu estou muito desidratado para fazer qualquer coisa além de engasgar. Me sinto muito fraco, com dor de cabeça. Tô morrendo de fome, mas pensar em comer me faz sentir enjoado. Eu tomo alguns goles da minha garrafa d'água quente, e volto pro meu acampamento. Eu foco em ficar hidratado primeiro, depois tento encher a barriga. A minha pele está queimada demais pra aguentar qualquer coisa além de uma brisa leve. Não tenho ideia de quanto tempo passei naquele campo, mas deve ter sido muito, muito tempo. Consigo arrumar as coisas e ir embora. Eu paro no primeiro posto de gasolina só pra perguntar que dia é hoje. Aparentemente, eu passei dois dias naquele campo. Eu não sei quanto tempo mais eu iria durar lá antes do deserto me cozinhar. Eu ainda não tenho certeza se foi algum tipo de planta predatória, ou um campo assombrado, ou sei lá, mas eu ainda fico meio nervoso quando vejo flores na mata. Eu ainda não tenho certeza se foi algum tempo.